A população negra está presente em todo lugar do planeta. Em Diadema, ela representa 41% dos 357 mil habitantes do município, de acordo com o último censo do IBGE, feito em 2000. Grande parte deles migrou para a região na década de 50, vinda do norte e nordeste do Brasil. Os negros foram atraídos por oportunidades de emprego nas fábricas do ABC. Apesar de virem em busca de condições melhores de vida, a situação pouco mudou e ainda é uma das piores na cidade. Diadema possui 18 mil analfabetos e quase 54% são negros. Metade dos afrodescendentes vive abaixo da linha da pobreza. Cada pessoa ganha menos de 2 dólares por dia. Infelizmente, não foram criadas políticas públicas para poder sanar essa situação. Ao contrário, nós tivemos um processo de negar ou eliminar a história, a realidade do negro no Brasil. Além dos problemas sociais e econômicos da população negra, também existe a falta de referência cultural e de identidade. Tu é zumbi! O que não morre nunca! Personalidades como Zumbi, João Cândido, Carolina Maria de Jesus e Nelson Mandela são esquecidos no ensinamento da história mundial. Mas na Escola Municipal Mário Quintana, a realidade é diferente. Esta é uma das 33 em Diadema que participa do projeto A Cor da Cultura, que tem como finalidade a inserção da diversidade cultural e étnica tão distante da maioria das escolas do ABC. E esse projeto veio ajudar a todos nós, educadores que estamos engajados nos movimentos sociais, a discutir essa problemática. Aqui, a cultura negra é valorizada e ensinada desde o jardim da infância. A mão que baixa o pão, a mão que semeia, a mão que recebe, com cerebelos, se não for intermediários. A escola possibilita que os alunos conheçam e convivam com bonecas negras, livros, fantoches e histórias desta cultura. Era uma vez uma menina muito gentil, muito gentil, muito gentil. Me conhecia um coelho. No teatro, eles queriam ser a menina bonita, eles queriam ser o Kirikou. Então, era gratificante a gente ver a alegria deles e representar a cor que eles tinham. Conquistas como essa, de incentivo à cultura negra em escolas, existem graças às lutas do movimento negro, que começaram em 1980 aqui na cidade. Os militantes perceberam que as mudanças e políticas públicas voltadas à população negra só viriam com organização e pressão popular. Tudo que se tem de ademo em hoje, se você falar em termos de educação, saúde, moradia, principalmente habitação, a gente fala que foi tudo através de pressão popular. Quando a gente fala de pressão popular, a gente está falando até de invasões. Joéder é militante ativo na cidade. Membro da ONG Manos da Paz, desde 1985, luta por políticas públicas efetivas. Hoje a política pública em diadema, na questão racial, se você for ver no papel, tem nosso montão de coisa, mas de coisa efetiva é muito pouco. O hip-hop sempre teve ligado à questão negra, até porque nas nossas quebradas, na periferia, quem habita mais são aqueles que tinham menos condições na época e até hoje, que são os negros. O Centro Cultural Caema, mais conhecido como Casa do Hip-Hop, é o principal ponto de encontro dos negros na cidade. Cerca de 1.200 pessoas visitam o espaço mensalmente. Aqui os jovens se encontram para dançar break, fazer grafite, cantar rap ou discotecar. Mais do que isso, o Centro Cultural também é um local de conscientização. Drica, dançarina e professora de break, aprendeu tudo sobre a questão negra e política aqui. Os centros culturais são importantes por causa disso, não só para mostrar a cultura, mas a parte da politização, o pessoal se politizar. Hoje a Casa do Hip-Hop é um espaço de transformação e esperança para muitos negros da periferia. Daqui já saíram doutores, já saíram psicólogos, já saíram b-boys, grafiteiros, MCs, cineastas, atores. Daqui já saiu muita gente boa. Daqui já saiu muita gente boa.